Toda vez que a gente briga, você diz que vai embora Chora, me humilha, fala coisas que machucam e depois chora Quando fica sem palavras pra dizer, olha pra mim E diz que não consegue viver distante de mim Pra você, só eu que sou um homem, para mim só você é mulher Te amo mais que tudo na vida, pense o que você quiser Te perdoa quando faz algo errado, pois eu sou tudo que você quer Você é uma mulher especial na minha vida E você, quando está longe de mim, fica perdida Hoje somos dependentes um do outro pra viver Eu te amo, essa é a única pergunta que eu sei te responder Pra você, só eu que sou um homem, para mim só você é mulher Te amo mais que tudo na vida, pense o que você quiser Te perdoa quando faz algo errado, pois eu sou tudo que você quer Pra você, só eu que sou um homem, pra mim só você é mulher Te perdoa quando faz algo errado, pois eu sou tudo que você quer Pois eu sou tudo que você quer Eu sou tudo que você quer Eu sou tudo que você quer